E ae, Chia Fé! Uma família armada com metadeadora de antiaérea Explodiu e roubou o cofre de uma agência bancária Na ação cinematográfica que durou quase três horas Os criminosos cercaram a cidade Atacaram bases da polícia militar E usaram até um drone para monitorar Independente do dia e da ocasião Epe a garacê! Vem pra ficar, vem pra fazer história, pô! Esse é o Tejera Nestã Putaria com o crime nós sabe fazer E os alemão sabe disso, pô! Esse é o Tejera Nestã Postura de bandido sempre, né, Fiuza? Cabelo louro, bicoagem de tralha, pô! Lança a putaria pra essa cretina aí Que ela tá querendo ouvir isso aí, pô! Tô, gui, ri, ri Tô, gui, ri Tô, gui, ri Tudo certo e não mais é fogo Bateu no ar, tinha a junta Cê é fogueira é nosso, que pô! Laranjinha do batal, gigante Camisa sete dessa seleção, ó! Centura ignorática Camila azul pronto pra essa missão, ha! As bandidas se mole, joga! Bate palma, cateca e pá, pá! Se tu lança aqui essa potraca, balança, balança, xereca! Não pode parar! As bandidas se mole, joga! Bate palma, cateca e pá, pá! Se tu lança aqui essa potraca, balança, balança, xereca! Não pode parar no meu bolso, agora eu quero que lasque a nadar com a fia na bala! Inevitável como elas tão me querendo, ai, ai! Tempo demais atrás de um adianto, né? Hoje tá me que tá bom demais É só um pente, mas nada É só um pente, mas nada Avisa elas pra encostar no sapatinho Que os amigos tá de glock e de ratinho Esta fechada hoje regadagem Hoje tá me que tá bom demais Hoje tá me que tá bom demais Avisa elas pra encostar no sapatinho Hoje tá me que tá bom demais E elas vai subir o morro e eu já passei a visão Não vem pelo interesse, segura a emoção E na água ela joga bala e na cedo eu jogo o verdão O clima tá gostosinho no pique do tamborzão E elas vai subir o morro e eu já passei a visão Não vem pelo interesse, segura a emoção E na água ela joga bala e na cedo eu jogo o verdão O clima tá gostosinho no pique do tamborzão Fumada, planta, transa, louca, nós pode a noite E o lema com essas cachorras é não se apegar Fumada, planta, transa, louca, nós pode a noite E o lema com essas cachorras é não se apegar Bateu meia noite, um facho, chia no bumbum É adulto, ai doido, praço de um bolão Azeite é boa, mas que coisa louca Brota a bandida, diz que é a mera sensação Tá com saudade, né? Vim sentar na vade, tá chapada, é E descer com a raba, môs quebrada, né? Bandida safada, brota na quebrada Tô cheio de vontade, tá com saudade, né? Vim sentar na vade, tá chapada, é E descer com a raba, môs quebrada, né? Bandida safada, na tala quebrada, vai estar com vontade De fuga, madruga, eu já falei que ela ama perdido em si Lá da tag, sua bunda vira um bagulho lindo Ela tem uma raba que nossa, nossa, nossa Enxiga todos os vagabundos e tem um rostinho de manhosa Mas tá querendo enganar o mundo Daqui na caixinha de criminoso Rapaz de fez, colônia de férias Já pode trazer o resto da roupa Que eu sei que tu quer morar na vavela Ela quer andar de meiota branca Quer andar de Ducati Preto Ela quer subir, morrer e descer rápido E descer rápido Ela quer andar de meiota branca Quer andar de Ducati Preto Ela quer subir, morrer e descer rápido Ela quer andar de Ducati Branco De meiota Preto Ela quer subir, morrer e descer rápido Quer subir, morrer e descer rápido Quer andar de meiota branca Quer andar de Ducati Preto Toguit 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 Toguit